Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos ver o passo a passo de como fazer a historinha das 10 pragas do Egito. Olha só, a gente vai cortar então 10 pirâmides e depois fazer com a canetinha o desenho dos tijolinhos. Pode ser com a canetinha marrom, pode ser com a preta também. São então, olha só, 10 pirâmides. Depois os números é só fazer. Se você quiser, você pode desenhar também. Eu usei faquinha de corte pra fazer os meus números, depois eu usei também a faquinha de corte de escalope, coloquei os números nelas e fui colando em cada pirâmide. Sempre usando a cola adesiva, a cola instantânea, né? Mas se quiser pode usar a cola quente também. Eu gosto de trabalhar com a cola instantânea porque ela seca mais rapidinho. Já na primeira praga, vocês vão usar um EVA vermelho pra fazer, né? As águas que viraram sangue, fazer as gotinhas e um EVA azul pra fazer o céu. Se ficar um pouquinho maior, um pouquinho torto, depois a gente recorta o excesso de EVA que estiver sobrando de um lado pro outro. Já na segunda praga, eu fiz os três sapinhos, né? Com os olhos já prontos, mas dá pra desenhar também, quem preferir, pode usar. Tem vários olhos prontos, né? Fiz umas bolinhas pequenininhas cor de rosa pra fazer as bochechas e usei uma canetinha de ponta um pouquinho mais fina pra fazer a boca e a mais grossinha pra fazer o nariz. E o fundo vai ser no EVA azul. É uma cor que combinou bem com o verdinho. É legal esses olhinhos que mexem, as crianças gostam. Na terceira praga, eu desenhei o menininho, usei uma faquinha de corte também que eu tenho, desse menininho correndo. A saia e a... da cabeça eu fiz a mão livre e desenhei os piolhos. Nessa aqui, que é a quarta, eu fiz quatro círculos pretos, quatro corações brancos. Os corações eu cortei no meio pra fazer as asas e fiz círculos pequenos pra fazer a cabecinha. E depois, com a canetinha, a gente foi contornando ali como se fosse o movimento do voo das moscas. Os corações, então, cortados ao meio, dá certinho pra fazer as asinhas. Agora, aqui na quinta praga, eu usei, então, o fundo azul, né, e a graminha verde. A vaquinha foi um EVA que eu tinha com essa vaquinha, eu recortei ela. E uma faquinha de corte que eu tinha de um pônei. Eu usei ela, tirei o chifrinho do pônei, né, e a gente colocou de ponta cabeça pra dar essa intenção que tá... Que os animais estão mortos. E nesta outra praga aqui das chagas, eu desenhei a ferida com canetinha brush pen vermelha e contornei com a brush pen amarela. Tessa da Saraiva, usei também um furador de nuvem, desenhei o raio em amarelo e as pedrinhas, só pegar um círculo e ir contornando. Essa outra aqui, já, né, dos gafanhotos, eu peguei também na internet a figura de um gafanhoto. Os olhos, eu usei um botão branco e depois uma bolinha bem pequenininha de preto. Depois eu peguei também outra bolinha branca e cortei pra fazer essa boquinha. E usei a brush pen verde escuro pra poder fazer essas perninhas. Pra fazer a escuridão, eu usei os botões também, brancos, pra fazer os olhos. Um EVA branco brilhoso pra fazer a boca. E o fundo todo preto. E aqui eu procurei na internet o desenho de um sarcófago, então eu fiz o sarcófago pra representar a morte dos primogênitos do Egito. Espero que vocês tenham gostado, façam e deixem aí o seu joinha, né, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Até a próxima!